Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre o idioma hebraico. Muito bem, aqui nós podemos também escrever Aqui, mi, tal, talmidot, mi, talmidot, mi, talmidot, mi, talmidot, ou seja, mem, iod, tav, lamed, mem, iod, dalet, vav, ho, lamed, tav. Transliterando, mi, talmidot, ou seja, quem são, quem são estudantes? Quem são estudantes? Estudantes. Recordando que, enfatizando que talmidot está associado a um plural composto por um conjunto de pessoas, de alunos compostos somente por pessoas do sexo feminino. Muito bem, mi, talmidot. Outra forma é escrever, mi, ra, talmidot, talmidot. Mi, ra, talmidot. Mi, ra, talmidot. Ou seja, quem são as estudantes? Mais uma vez, talmidot indica somente feminino, grupo de pessoas do sexo feminino. De alunos do sexo feminino. De alunos do sexo feminino. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, aqui nós também podemos escrever, podemos escrever, ri. Ri, ri, ra, mora, ri, ra, mora, ela é a professora. Uma afirmação, ri, ra, mora, ela é a professora. Nós podemos escrever, aqui, ru, com as mesmas letras, com as mesmas letras, aqui, ó. Ra, mora, e ra, mora, e ra, mora, apresentam as mesmas letras. Então, aqui, ra, mora, apenas os sinais maçoléticos são diferentes. Aqui é o pata, aqui é o sere. E aqui, sim, ru, é o vago shuluk. Então, nós temos a transinteração, né, ru, ra, mora, e ele é o professor. Ele é o professor. Ri, ra, mora, ela é a professora. Pois bem, agora... Vamos escrever assim. Vamos escrever assim. Vamos escrever. Ri. Ri, ra, mora. Ri, ra, mora. Ri, ra, mora. VÉ, ra, mora. VÉ, ra, mora. Uma afirmação. Então, aqui vamos reiterar. Ela é a professora e eles são estudantes. Esses estudantes estão incluindo mulher mais homem ou somente homem. Muito bem. Vamos encerrar o desconto e retomaremos o apontamento durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.